Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Emanuela Escobar e nesse vídeo eu trouxe pra vocês uma maquiagem, na verdade eu vou tentar reproduzir uma maquiagem da Carla Beatriz que é essa maquiagem aqui e assim, é um pouco diferente das maquiagens que eu costumo fazer, então não sei se vai dar certo não tem tudo que ela usou e eu vou ir pela foto, não vou tentar reproduzir com o vídeo dela então vamos ver se vai dar certo, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa um like aqui, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, então vamos lá gente, eu vou ir pelo que eu imagino que seja, tá? eu não tenho sombra azul, esse mesmo tom de azul dela, então eu vou usar esse azul aqui que é o azul mais parecido que eu tenho com esse azul que ela usou e eu tô com o computador aqui que eu tô olhando a maquiagem eu vou fazer tipo, ó, eu acho que é um negócio meio assim podia ter pego uma maquiagem mais fácil, né? podia? Peguei? não é que assim, eu queria uma maquiagem diferente, né gente? pra ficar uma coisa diferente mas inventei moda bom gente, eu usei o azul que eu tinha agora eu vou vir com esse corretivo aqui da Dalla Makeup e esse pincelzinho aqui e vou fazer o tal do recorde ó gente, achei que até que nem ficou tão ruim agora a gente tem uma listrinha aqui assim, roxa e ela usa um batom, né? porque eu olhei o vídeo antes e aí eu vou usar esse batom da Dylos que eu tenho que é bem velho meio roxo, é um roxo mais escuro que o dela mas enfim e vou usar esse meu pincel aqui de de passar delineador se vai dar certo vai, não sei ó gente, até que não tá tão ruim é só abrir a boca, né? olha estraguei ó vou fazer outro olho gente, finalizei com batom e aí eu vim com esse pincel aqui e usei esse roxinho aqui, ó pra tentar deixar um pouquinho mais parecida com o dela e aí ela faz um negocinho aqui tipo um delineado mas eu não consigo ver muito bem mas eu vou fazer aqui, ó eu vou fazer com o mesmo batom que eu usei o roxo porque o delineado é meio roxo com azul daí depois a gente vai arrumando tá, ele vai só até que assim, ó gente, o olho está finalizado fiz aqui o delineado e dei uma pintadinha de azul o olho tá ótimo não mas vou vir agora com o meu pincel gordinho e um iluminador pra pôr aqui, ó que o dela tá bem iluminado e aí na boca ela tem um rosa que eu não tenho né vou usar esse aqui e um glosinho nossa agora, gente a gente vai pra esses desenhos aqui, ó tá vendo aqui na foto? não sei como vou fazer mas vou começar com meu lápis branco esse aqui da Playboy tá ela faz deixa eu ver mais ou menos daqui agora a gente vai vir com a minha paletinha neon eu vou pegar esse rosinha com qual pincel não sei meus pincéis estão todos sujos com esse aqui e aí vamos pintando gente, agora como que eu vou fazer esse risco branco tão iluminado que eu não sei porque eu acho que com o lápis não vai ficar olha olha que acho que fica gente foi o que eu consegui fazer aqui não ficou muito legal vocês estão vendo? aqui ficou melhor mas é porque o meu lápis não tava colaborando eu vou deixar ele mais intenso e aí eu vou postar uma foto lá no meu Instagram e vocês corram lá conferir, tá? mas assim vou deixar a foto vou ficar aqui do lado da foto deixa eu ver ela tá com a mão aqui gente, eu colei cílios já volto agora sim gente, colei os cílios e finalizei tudo não ficou exatamente igual mas eu vou deixar aqui pra vocês uma fotinho já de como que ficou lá no Instagram espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe um like aqui compartilhem muito esse vídeo principalmente se inscrevam nesse canal me sigam lá no Instagram pra ver essa foto muito bem editada o link vai estar aqui na descrição do vídeo é isso um beijo e vejo vocês no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí